Cê tem os mano que fala na net e eu tenho os mano que fazem na rua E se meus mano encontrarem os seus mano, cês tão fodidos Rezo as batalhas de rima, sempre muda o clima, me chame de Glocka no travo Quando os cria me vê passando, parece NPC Jônio Brabo, Jônio Brabo Salve, salve, rapaziada, Jônio MC, pega o mundo do bagulho Tô me perdoando pra gravar uma batalha aí, vou gravar essa porra Shule LPQ vs Chamoyolino, tá, vamo ver aí Marcha Aí parceiro, olha que coisa maluca, Shabu Elton Marigão igual o Luciano do Hulk de Piro Tá vendo, meu mano, sabe que a rima devasta Você parece o Luciano do Hulk e você parece o Cleiton Rasta Tá puento, vem comigo, que bagulho estranho Cê não acha estranho comprar a calça duas vezes o seu tamanho? Tá de sacanagem, sabe que nós a batalha Com essa camisa tu parece um tronete no papel toalha O nome da calça é estilo, por isso o mano não me... Duro médico, tá com a cor, hein? Você é a disciplina, flé não contamina Eu sou o Luciano do Hulk e eu vim consertar essa lata velha que cê chama de rima Boa rima Amigo, volta pra casa Por isso que eu te apresento agora, isso é faixa de casa É por isso que eu bato, faço a trilha sonora Você vem com o amigo falando de mim Quero ver você falar na minha frente agora Na verdade, Samuel, eu acho que tu tá de brincadeira Você que não é amigo, eu só participei de um salva, vai montar a carreira E agora, mano, você vai entender Maquiagem é pra quem quiser, a minha amizade não é pra você Travou na primeira, mas entregou bem a segunda, tá ligado? Legal, entendi agora o que vocês querem que eu disse Legal, mas também... Não, deixa a batalha seguir também que eu não vou... Foda-se, eu não guardo pra mim Mas é com todo respeito também Com todo respeito ao Xulia também Ele é uma colher na gaveta de faca A do som que ele tá falando tinha 4 MC de batalha? É, 4 MC de batalha Eu, o Neo, o Xulia e o MT É isso aí Tá ligado, parceiro? É, aí é o mais tranquilo que você vai achar Tem uma colher na gaveta que só tem faca Qualquer outra aí você tem de pano Já tomou a famosa Da colher Sabe que a verdade não é crua Ele é um falso moralista Você vai ao verdadeiro morador de rua Tá ligado? Ele é só a gastação E pagar aluguel pra dormir na calçada Ele é só a gastação Ela é pá Já acabou com a doar E você para de preocupar com isso Mas demorou Eu não quero doar amizade Puta que pariu Arrubei uma amizade melhor Só que essa aqui não vai afundar meu trio É a dupla Não vai afundar meu trio Aí ele falou que já afundou o trio E não vai ter ideia Você foi lá e parece que nem participou Tu quer falar que tu fechou com ele? Fabinho, tu é um moleque Chegou, me lembra aquilo Foi ele que tu batou na FMS Eu ganhei na notinha Então tá igual Mas tem calma, parça Que você é o poção E na rima Eu ganhei na nota Tá igual Agora eu porto minha gangue Hoje o Julio não tá entendendo Quem que chegou lá na final do tanque 1 a 0 1 a 0 Observação O pequenino Ele é muito gastação Que é Bom Dependendo do ambiente que ele tiver Mas dependendo do custo que a batalha toma Não é bom Pegou a visão Tipo assim Vamos lá O Malagueta é muito gastação Mas o Malagueta Joga em várias áreas O pequenino já se limita mais na gastação Pegou a visão? Então tipo assim Vamos lá O assunto tava um bagulho doido ali Que era pra ele ter vindo chutando Pegou a visão? Tipo o Chulia O Chulia travou na primeira E na segunda Ele entregou a punch da melhor Porque ele jogou o jogo na segunda Na primeira ele travou Mas na segunda ele jogou o jogo O pequenino nas voltas dele Ele joga o jogo dele Tá ligado? Ele tá rimando pra ele Às vezes tem que Saber jogar Tá ligado? Jogo de cintura É É parceiro Tem que ter um jogo de cintura Tem que saber O que o pessoal quer escutar Qual é o assunto Qual é a punch certa Pra aquele momento Pegou a visão? Às vezes o bagulho É só ficar gastando Porque aí você fica jogando Rimas ao vento Tá ligado? Seu assunto tá em um Você tá em outro Os cara tava falando bagulho de som O outro fala do pai Que é morador de rua A rima foi engraçada Da hora legal Mas ao mesmo tempo Não era o assunto Ele fugiu do assunto legal Pegou a visão, meu troco? Te falo 1 a 0 Rima de 3 2 1 Rima Eu tava com saudade de rima Mas sem problema Pra casa vai voltar Por isso eu tenho Um compromisso Pra matar Então tá Por isso Que sabe parceiro Quando é fato No improvisado Tá na frente Leva a pala primeiro Só que os dois Vão ser decapitados Eu não brinco de delineado Se algum faz Verde é sempre irado É por isso que eu voltei Porque não tem graça Se eu não tô nas batalhadeiras Aliado Mas você tá vendo Que faço proceder Eu vou bater nessa puta De olho Próximo é você Aí, pega a visão, ó Começou com o flow bom Mas é esse que é o bagulho do flow A rapaziada fica tão focada No bagulho do flow Que eles esquecem a punch Então ele vem brincando no flow Brincando no flow E não jogou uma punch Brincou de novo no flow E não jogou uma punch Na outra Que ele tentou encaixar uma punch Ele preparou Aí a punch que ele acertou Foi tipo jogando a indireta pra mim Tipo me atacando Pegou a visão, troco Tipo me atacando Pra poder puxar o grito Da rapaziada Que foi a melhor volta E nem teve o A graça do flow Foi só Montou nenhuma Tipo assim, ó Fergraça no primeiro verso Fergraça no segundo verso No terceiro verso Ele começou a montar E terminou Entregando a punch na última Pegou a visão? Que falo Vamos ver como é que vai ser A resposta agora E vai levantar a rapaziada Porque tipo assim, ó Tá mantendo o assunto Que tava na batalha Esse é o erro do PQ Não entrou na brincadeira ainda Não tá sabendo jogar o jogo Tá ligado? Ele tá mantendo o assunto Que tava Ele tem que vir agora Mantendo esse assunto também Eles vão vir respondendo Então se eles for mantendo Sempre jogando pra cima E pá, vou deixar Só o cara mais amassado Que é dele Ele tem Trezentos dentes Vou te deixar sem nenhum E pá, e tu não vir Nessa área de raciocínio Eles conseguem levar Pro terceiro round Porque eles tão respondendo Mas tem que manter Essa área de raciocínio Não fugir dela Então qual a visão? Ainda mais que agora Quem começou Foi a dupla de Caes Tem que vir no hit Que já tão tomando um azia Caritação de novo Você sabe que eu vou te falar Que é delineado Querer que se fosse olho de gato Vira olho de gambá Infelizmente Sabe meu malo Que eu vou à frente Pagulhando Vem comigo Com meu parceiro Tô fazendo uma rima Manda um louco e palponto Aí parceiro Você tá ligado Sabe que eu vou amassando É um fozinho da BD Alguém conseguiu entender Que seu pai tá pancando Então Fugiu totalmente Da área de raciocínio Não respondeu praticamente Não tinha muita coisa Pra responder Porque ele só deixou Uma punch nas quatro voltas Mas mesmo assim Tinha que responder Começou uma área de raciocínio Batalha tem esse bagulho Quem estiver atacando Ao mesmo tempo Que ele tá no prejuízo Que ele tá atacando O cara de lá Que tá respondendo Vai vir depois E pai tinha um bagulho diferente Ele tem uma vantagem Que no momento Ele não consegue perceber Por causa da adrenalina Mas nós temos uma vantagem Qual é a vantagem? Nós começa o assunto É assim que funciona a batalha O assunto da batalha Ela pode mudar No meio do nada Assim também O cara falar um bagulho Responde eles dois Tá ligado? Responde uma parada E ataca na outra Aí ele manteve A linha de raciocínio Depois ele trocou Mas primeiro ele manteve Pegou a visão metropa Aí nessa que trocou A linha de raciocínio O cara pode vir respondendo O outro bagulho Que já tá na outra linha E ficar nessa aí Pegou a visão Mas mesmo assim Tem que começar o bagulho É tipo uma história É É Entendeu você? O alguém é muito doido Não sei se vocês entenderam A explicação não Mas o bagulho é mais ou menos Esse aí Entendeu? É Pega a visão Então o pequenino Tá fugindo da linha de raciocínio Ele acertou mais punch Do que o Samuel Mas ao mesmo tempo Ele fugiu da linha de raciocínio Então te peço Na primeira volta Ele pode levar Em quantidade de verso Dependendo como é que os caras Tá pontuando lá Mas como ele pode perder Porque ele foi Mais aleatório Tá ligado? É parceiro Por que ele vai falar de bagulho de BDA Repetir rima do cara O raciocínio não é esse A linha de raciocínio não é essa Tá ligado? Mas ele vai pegar essa maldade O moleque é novo também Vai pegar essa maldade Pegou a visão faixa É pai O bagulho é jogar o jogo Você ligou? Não só o seu jogo É saber jogar qualquer jogo Desculpa assim Tá ligado? É pai O Lino manteve a linha de raciocínio Do Pequê viu O Pequê trocou a linha de raciocínio Ao invés dele ficar na mesma Ele trocou Era só ter respondido Suave pai Aí trocou a linha de raciocínio Já deu carta pro Lino Que vem respondendo ele No caso tá no mesmo A mesma conversa ali Mesmo assunto Mas já vem respondendo pegando Então a segunda volta já salgou já Porque o Xulia vai ter que vir jogar no jogo também Porque se deixar passada sair Pode ser um a um Como pode ser dois a zero Se for dois a zero é mais salgado Porque aí falta só dói e volta né pai É Bob ele é doido Olha o Alvaringo Bob Olha o Bob Bob faz até trenzinho Esse Bob é vagabundo Dois Um Viva Fala que ele tá com o papo Beleza parceiro Só que aqui hoje a gente tá pro jogo Sabe por que ele tá com o papo Cara o MC que tá pegando fogo Geral escutou o que ele falou no microfone Assine a tua resposta Tu que chegou aí e fala do Johnny Só que tu é maior de idade Agora tu é um babaca Aí Johnny é maior de idade Tá autorizado e fia porrada A rima do Xulia foi até boa Mas ao mesmo tempo a entrega não foi Então o público não veio tanto Tá ligado Mantei Berengue raciocínio No caso que é o bagulho que faltou pro PQ Continuar jogando o jogo Mas ao mesmo tempo a rima não foi tão boa Então não veio o papo Se ligou tropa Aí ela entregou tão bem A rima foi até boa Mas não foi tão boa E a entrega não foi boa Mantei Berengue raciocínio Praticando o Jô Taro Tá jogando o Jô Taro Tá jogando o Jô Taro Olha o Jô Taro Tá ligado o ato do sapatinho Olha o Jô Taro Piquei roando o sapatinho Aí ele vai pegar o celular Sabe que eu vou no improvisado É só pedir não precisa roubar Eu sei que você tá necessitado Manda ver ele Vá tu ver, esse Lino é chatão Ele joga o jogo, pô, é mano Meu sonho agora, ele estudou muito até começar a rimar Ele viu muita rima Muita batalha, tá ligado? Então ele vem tranquilo Vem no simples, no básico, tá ligado? Porque ele nem respondeu agora, não foi nenhuma rima Ele respondeu Uma provocação, tá ligado? Mas manteve ele de raciocínio Porque a provocação que o Shuler fez, todo mundo viu Todo mundo riu Então tem a linha de raciocínio, tá ligado? É foda, mano, cê é louco Quando cê sabe jogar, quando cê entende o jogo É outra parada Esse pequenino, mano, quando ele entendeu o jogo Quando o PQ entendeu o jogo, fodeu, fi Te falo Quando ele souber guardar a gastação pro momento certo Ou saber adaptar a gastação Com o que o cara tá falando, tá ligado? Porque não precisa não gastar Mas você tem que manter o assunto Então eu gosto de aumentar, mano Pé, cê pode responder o bagulho Sério, é um cara falou gastando a onda dele Mas naquela lei de raciocínio Trocou a lei de raciocínio O bagulho não fica a par É, pai, pega a visão Agora eu vou mandar na improvisada Você é um peso morto Volta pro Rio de Janeiro com uma patinada Calma, acaba em mim Acabando o show 3, 2, 1 Ah, não ganha mais não Depende do que eu escolhi Pra mim não ganha mais Porque mesmo que a primeira volta eles tenham ganhado Ou a segunda volta Eles perderam duas voltas certo Tá ligado? Pelo menos Ou pelo menos vai ficar de pé equilibrado o round Mas aí as punches que vieram do lado de cá Manu, ele não acertou duas pedradas pesadas, pai É ruim Então tinha que vir duas pedradas pesadas também daqui Pelo menos pra equilibrar o round Tá ligado? E outra No critério de desempate eles ainda levariam Porque eles tão atacando Tá ligado? Então só o gol O pequenino não jogou bem nessa batalha não Tá ligado? Não conseguiu jogar bem Tá ligado? O Xulia até jogou bem Mas não tanto Ao ponto de conseguir sustentar sozinho Tô com a visão, minha tropa É Vamos ver a última do Xulia Que já deu uma amorçada Porque meio que ia cortar o beat Já começaram a gritar Não, não, terminando o Xulia Bá, bá, bá Ele deu uma cortada na vibe já Então a última rima tem que ser muito brava Pra todo mundo pular pra caralho Porque senão O pessoal já não vem Deve dar uma amorçada Rimas em 3 2 1 Rimas Eles são assim Ele era parece até um canto Só que é versão de idiota Você não vai apertar o meu pescoço Deixa de ser maluco Aperta a minha piroca Feijão pro arroz O que foi de me roubar Eu não voltei com o celular Eu voltei com dois Obrigada Então Pode ir pá Foi boa rima, tá ligado? Mas não 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 vai dar terceiro round não Não vai animar o público Os jurados jogam também Meio que com o público, tá ligado? Raramente eles Quando eles vão Eles contra eles Aí é engraçado Normalmente eles jogam mais com o público mesmo Se fala Ou quando é contra mim Aí Se eu tiver na batalha Aí eles jogam contra mim Foda-se o público Vai achar que eu ganho ou não Mas normalmente Quando eu não tô na batalha Aí funciona assim Pra que o público Gritar mais Ou quem tiver Tá ligado pai? É Quem tiver mais na Na onda do público Os cara vai naquele lado ali mesmo Já era Evite estresse Evite estresse Só comigo que eles Gostam fazer uma graça Pra render Filhado da puta Vamos aliada Veja a batalha Veja se você tá chegando Tão junto de misturado Fazendo isso nas crianças Comenta brava Pra nós gravar aquele react É tudo nosso Nada deles Tá ligado Tê